Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo de la coche, né? E o jacaré Virou costume 18K no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que ela deu Todo de la lata, né? E o jacaré Virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Olha o tanto que eu corri, olha nós aê Não avisa tudo que eu sofri, só o que eu tô vivendo Abençoado e os progressos tá acontecendo Separei quem é de verdade e quem é de momento Dentro da minha 2021, casa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavão no mais um Abri o teto, fumaça pro ar Só no talo põe o DJ Pedro pra todo Dentro da minha 2021, casa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavão no mais um Abri o teto, fumaça pro ar Só no talo põe o DJ Pedro pra todo O negócio francês abalou versão da Martini Motorzão V8, bugadão da Scry de Trid Eu só vou encostar porque o Pedro fez um convite Então pode gravar que essa porra vira hit É de disfarçado, raspadinho com pelo louro Só pra combinar pra doc com cordão de ouro Cara de bolado, nós é novo em Mandrake Uns até afirmam, outros até tem umas passagem Bebo pra minha mudeira Camarô Black e pisar Como um touro na sua avenida Bigode de samurai Os bico gritou, meidei Quando viu nós com sete latina Tipa vai constar que o PV tá na Fernão Pedro tá de Porsche na Norte com umas bombom Pedro e o Tiago vai constar com as loirinha Hoje tem comemoração Todo de la coche, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Todo de la la coche, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Que meu quarto parece a Amazônia O guarda-roupa tá lotado de la coche Já tem uns dias que eu vivo com insônia Executando os planos que é pra conta forte Barraco rodeado, com as mães perversas, é claro Tô montando um aquário pra botar o jacaré Zoológico tá pronto, já tem um sailup Já com a banco de couro, mandei fazer um de ouro Passei na ponte da Lala, não deixaram entrar Pensaram que eu não tinha um troco pra poder gastar Mandei demite todo mundo porque eu sou o dono Instituição bancária minha, eu compro shopping tudo Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala Eu vou lá Onde tem lançamento da Lala De Lacoste, Nike Roubei ciclizinho na estica, chinelo da Oakley Mistura as grifes, nós pode E que se foda o que eles vão falar Se eu me sinto bem perante a sociedade O importante é que eu tô zerando a vida O preto tá vivendo a vida Tão no cu de x a x Ligando pra porra nenhuma Mede programada pra fazer dinheiro Garganta tá engatilhada e carregada Pronta pra descarregar Bala de palavra nesse espequeiro O sacada 24k Camisa de time E as madraca apaixonada no Mallocca City E as madraca apaixonada nos madraca chique O sacada 24k Camisa de time E os menor evoluído tá de Lamborghini Ficou rico e sem precisar do crime Todo de Lacoste, né? E o jacaré Virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Todo de lalato, né? E o jacaré Virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo Vem! 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 Obrigado.